Reportagem que acaba de chegar. Olha que absurdo. Artista plástico, jornalista. Ele disse que o filho foi vítima de racismo. E foi. Shopping da zona oeste de São Paulo, Higienópolis. Ele foi buscar o filho na escola. O menino, inclusive, estava de uniforme. E aí ele vai dar uma passada no shopping. E quando ele está entrando com o garoto no shopping, o garoto está conversando com o pai. O garoto é negro, o pai não. E quando ele vai conversar com o pai, a segurança vem e fala, Ei, senhor, esse garoto está te incomodando? Aí ele falou, qual o problema? É meu filho. Ah, é seu filho? Desculpe. O pai quer que o shopping deixe de tratar as pessoas com preconceito. Uma coisa que me chamou a atenção nesse caso é que a segurança que fez essa abordagem é negra. Então, o pai da criança acha que é uma orientação, não dos seguranças, e sim do shopping. Vamos ver essa reportagem. É um absurdo, né, gente? É um absurdo fazer um negócio desse. Com o pai, com a criança, numa cidade como São Paulo, num país como o Brasil. Nós que vivemos essa miscigenação de raças, como é que nós podemos falar em preconceito, em pleno ano de 2017, num país chamado Brasil, numa cidade como São Paulo? Tem. E tem muito preconceito. Balança a reportagem. Enio nunca sofreu preconceito por ser branco, mas sentiu na própria pele o que vivem os negros no Brasil. Eu estou aqui no ateliê do artista plástico Enio Skeff, que está há algum tempo aqui em São Paulo já trabalhando nessa área. E o Enio adotou um menino que atualmente tem sete anos. Um menino negro. Os dois estavam num shopping de São Paulo no fim da semana passada e eles passaram por uma situação de vexame, uma situação muito constrangedora. O seu filho foi vítima de racismo? Foi. Estávamos os dois tomando chá, numa casa de chá, que tem inclusive, não tem portas, não tem nada. E quando eu fui interrompido na minha conversa, porque eu gosto de conversar com ele, por uma segurança que perguntou se aquele menino me estava incomodando. Ele ouviu mais de um pedido de desculpas da funcionária. Mas aí já era tarde. Eu disse, olha, eu estou estranhando esse tipo de procedimento. Mas eu tenho certeza de que você está perguntando se ele me incomoda pelo fato dele ser negro. O pai publicou um desabafo na internet. Preferiu não oficializar a denúncia à direção do shopping por entender que a funcionária não teve culpa pelo ocorrido. Ele disse, se eu sair daqui e fizer queixa contra uma coisa, contra as ordens que ela cumpriu, porque ela não veio lá para o livro espontâneo à vontade, é óbvio. Eu não vou fazer essa moça ser mandada embora. Alguns dados podem ajudar a entender a extensão do preconceito racial no Brasil. A cada 100 pessoas assassinadas aqui, 71 são negras. Na parcela de 10% dos mais pobres do país, 3 de cada 4 pessoas são negras. Este sociólogo analisa o preconceito como um problema histórico e que só será superado com o investimento na formação de crianças e adolescentes. As pessoas não devem ser analisadas pela cor da pele e não devem ser analisadas por serem negras, por serem orientais, por serem isso, por serem aquilo, mas devem ser observadas e vistas pelo que elas podem dar à sociedade. Por isso, o artista plástico acha importante a divulgação do que aconteceu com o filho. De imediato, ele espera que o estabelecimento reveja os procedimentos. Em nota à imprensa, o shopping afirmou que todos os frequentadores são bem-vindos e lamenta o que chamou de fato isolado. O comunicado afirma que a funcionária recebeu nova orientação, depois do ocorrido. Então, vamos lá.